Haas deve anunciar piloto em breve, Red Bull atualizando ou buscando atualizar o seu carro com urgência, o Wolff não desistiu de Verstappen e Verstappen deve ser punido no próximo Grande Prêmio. Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, tenho os nossos parceiros aí na descrição, paddock BR com cupom Ressaca F1 para desconto e frete grátis nas melhores camisetas e moletons da Fórmula 1 e você tem também Instant Gaming com os melhores jogos, gift cards por preços muito acessíveis, link aí na descrição, tem também links da Amazon. Bom, começando o vídeo de agora à noite, lembrando que já tivemos outro hoje, falando sobre a Haas. Isso porque, de acordo com o que está sendo falado, então trate como rumor, eles estarão anunciando muito em breve, mais especificamente ali no Grande Prêmio da Grã-Bretanha, Oliver Berman como seu piloto titular para 2025. A expectativa é que a Haas mude a dupla de pilotos, então o Magnussen deve rodar também, pelo que está sendo dito, e o Berman seria o primeiro a ser confirmado. A gente vai ter que esperar para ver, é um rumor que está ganhando força já há algum tempo, então eu não vou ficar surpreso se for confirmado mesmo. E é um piloto que já vem fazendo testes pela Haas, é um piloto Ferrari, fez corrida pela Ferrari, então assim, a chance dele ser confirmado é altíssima, 99% de chance de ser confirmado aí muito em breve. Acho que é o óbvio e a gente vai ter só a confirmação mesmo muito em breve. Vamos agora falar sobre Red Bull, porque temos uma sequência aqui bem interessante. Começando com a questão dos upgrades, das atualizações e performance pura. De acordo com o que está sendo dito na matéria que você confere na descrição, todas as fontes na descrição, a Red Bull não somente andou com o carro de dois anos atrás para identificar possíveis problemas, ver o que ela pode melhorar para o carro atual, como também já está com um senso de urgência para entregar ao Verstappen um carro mais rápido. Isso porque o próprio Verstappen está também ficando preocupado que a McLaren está chegando claramente na Red Bull. Também está sendo dito que a Red Bull venceu as últimas provas aí, tem vencido ainda, mas não necessariamente com o carro mais rápido, o que eu já trouxe para vocês aqui, principalmente nas outras corridas, sem ser a Espanha, a McLaren estava mais rápida e na Espanha, no contexto geral da corrida, o Verstappen foi o mais rápido, mas ainda assim você consegue pegar trechos ali em que o Norris era claramente mais rápido e aí fazer uma média daquilo. Só que o Christian Horner confirma que teremos sim atualizações para as próximas provas, só não está claro se já na Áustria vão implementar algum tipo de novidade no carro. Mas nas próximas provas aí, antes das férias, nós teremos mais atualizações para a Red Bull, que está buscando manter o gap para a McLaren, na verdade não é nem manter mais, é tentar abrir novamente esse gap para a McLaren, principalmente com a tão falada asa flexível. A Red Bull está desenvolvendo a sua asa flexível de acordo com o que está sendo também dito e a própria Red Bull já disse publicamente que se essa asa não for banida, ela vai fazer a dela e isso pode ser um fator crucial, já que vimos uma melhoria considerável tanto de McLaren quanto de Mercedes com a introdução da asa flexível. Se vai fazer esse efeito todo na Red Bull ou não, se vai ser uma das próximas atualizações ou não, vamos ter que esperar o grande prêmio da Áustria, da Gran Bretagne aí para descobrir. Mas ainda assim, o cenário para a Red Bull é de preocupação, é de um alerta ligado porque ano passado ganhavam com 20, 30, 40, 50 segundos de diferença e agora estão vencendo por 7 décimos, 2 segundos, o negócio está mais apertado e vendo aí a McLaren, principalmente, como a grande rival, como uma força a ser considerada. Ainda falando sobre Red Bull, só que dessa vez indo mais para o lado de Max Verstappen, Toto Wolff continua botando pressão para uma possível ida de Verstappen à Mercedes. Ele até botou um pouquinho o pé no freio falando que é realmente, pelo visto, ele vai ficar na Red Bull, a gente não vai ficar fazendo pressão e tudo mais, só que aí ele deu aquela jogada para o Verstappen, meio que jogou verde ali para ver se consegue alguma coisa. O que que o Wolff falou efetivamente? Que Verstappen é que está fazendo a diferença na Red Bull, meio que dando uma rebaixada no carro da Red Bull e exaltando também o crescimento da Mercedes nas últimas provas, falando que se eles continuarem nesse ritmo de crescimento e Verstappen fazendo a diferença, Verstappen, então, poderia considerar ir para a Mercedes, porque seria mais ou menos a mesma situação da Red Bull, quem faria a diferença seria o Verstappen. Então, o Wolff está dizendo basicamente o seguinte, Verstappen, o seu carro não é o melhor, você não tem uma vantagem tão grande de carro, você é que está fazendo a diferença. Para você fazer a diferença aí na Red Bull ou aqui na Mercedes, vem para cá logo, porque o nosso carro está melhorando e vocês estão piorando. Então, vem para cá que aí você vai pegar um domínio em 2026 e em diante. É basicamente isso que o Wolff está falando para o Verstappen e é o que ele já falou também publicamente várias vezes. Lembrando que o anúncio do Antonelli está mais condicionado à decisão do Verstappen do que propriamente a uma indecisão da Mercedes. A Mercedes tem deixado claro que quer o Verstappen e que se o Verstappen não vier, vai ser o Antonelli mesmo. Até recusaram o Sainz recentemente publicamente. Por isso, o Verstappen permanecendo na Red Bull, o Antonelli vai para a Mercedes e aí o Verstappen ficaria com uma situação meio que amarrada com a Red Bull para 2026 e em diante, a não ser que o Wolff esteja disposto a abrir mão de Antonelli ou Russell no novo regulamento. O que eu acho bem difícil e provavelmente quem rodaria aí seria o Russell, tá? Sendo bem sincero, eu acho que o Russell aqui fica com o elo mais fraco, já que o Antonelli é tido como o novo Verstappen, né? O novo monstrinho aí da Fórmula 1. Vamos ver, tem que acompanhar e esperar para ver a confirmação. Por último, mas não menos importante, devo dizer que é uma notícia grande que já tem saído há alguns dias e que está ganhando mais força também, mais tração, que é o seguinte, o ERS do Verstappen que deu pau no Canadá foi enviado para o Japão, lá para a base da Honda, a Honda deu uma olhada, está inspecionando e tal, mas ao que tudo indica, não está ainda confirmado, ok? Mas ao que tudo indica, e já está saindo em vários portais, Verstappen vai ter que pagar uma punição de 10 posições. Por que isso? Porque ele vai estar indo já para o quinto e aí você começa a ter punição. A confiabilidade tem sido um probleminha mesmo aí nessa questão dos motores, não só para a Red Bull, outras equipes também tendo, mas falando de Red Bull especificamente, que é a principal equipe do momento, está se tornando um problema e numa luta tão apertada com a McLaren, faz diferença. Isso nós devemos dizer. Então no final de semana da Áustria, que se não me falha a memória agora é de sprint, ele tomaria punição onde? Na sprint ou na principal? Se não me engano com a nova regra, é na principal. As punições ficam para a principal, na sprint ele só tomaria punição se ele fizesse alguma besteira no quali da sprint. A nova regra diz mais ou menos isso, né? Agora a punição ela é de acordo com a sessão. Então se antes você tinha punição na sprint e depois na principal, as punições gerais ficam para a principal e a da sprint é somente aquilo que você faz no quali da sprint. Então o Verstappen teria uma punição grande, não vou dizer que seria impossível dele recuperar essas posições porque não é, só que com o grid mais apertado fica mais difícil. E é uma pista que vai favorecer velocidade de curva baixa, né? E também a velocidade máxima, porque é uma pista de muita aceleração, só que frenagem forte, aí muita aceleração, frenagem forte, muita aceleração, frenagem forte. Não é uma pista de você ficar tendo curvas de alta velocidade, são muitas curvinhas que você tem que reduzir muito. E nessas curvas de baixa velocidade a Red Bull já não tem demonstrado uma performance tão satisfatória como nós vimos em Mônaco, vimos no Canadá, e também até mesmo na telemetria, do que nós mostramos para vocês agora na Espanha. A velocidade máxima faria diferença e com um motor novo, um ERS novo, você teria uma vantagem enorme aí para poder estar ultrapassando os rivais e talvez a Red Bull até mesmo escolha já trocar outros componentes, por que não? E aí largar lá do fundão de uma vez é uma pista que dá para ultrapassar tranquilamente, tem várias zonas de DRS, seria possível. De qualquer forma, não é o cenário ideal numa briga tão apertada contra a McLaren. E aí vamos ver o que a McLaren vai fazer, porque eles estão devendo um pouquinho na velocidade máxima. Vamos ver se vão acertar esse carro para a pista da Áustria. Quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. Um grande abraço, valeu e falou! Um grande abraço, valeu e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. Um grande abraço, valeu e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. Obrigado.